Os vereadores Cecílio Santos e Paulo Búfalo protocolaram o projeto de lei que cria o Plano Municipal de Combate a Enchentes e Inundações em Campinas. A proposta prevê uma série de ações que devem ser tomadas pela Prefeitura para reduzir os impactos de eventos climáticos extremos. A ideia do plano surgiu em decorrência das discussões na Comissão de Combate às Enchentes. Foi a partir dos estudos e dos apontamentos feitos no relatório da comissão que a gente percebeu que era necessário dar um passo a mais, visto que o relatório foi encaminhado, mas ele não tem a obrigatoriedade do prefeito, do município, instituir esse plano. E a gente entendeu que os apontamentos feitos, cerca de 55 apontamentos foram feitos no relatório, são muito importantes que sejam adotados pelo município. Por isso, a importância de ter um projeto de lei, ter uma lei no município que implante, de fato, um plano, não só para fazer ações corrigindo o que a gente já tem, e isso traz o projeto de lei, mas também pensando no futuro. Cecílio Santos esclareceu que a legislação do município não é satisfatória. Durante as reuniões da comissão que os vereadores fizeram parte, várias propostas foram levantadas por especialistas, ambientalistas e gestores públicos. Aqui, a região da Avenida Orozimbo Maia, na altura do córrego Serafim, que sempre sofre com as chuvas intensas, era pauta constante nos encontros. Eles ressaltaram que o foco do plano não pode ser apenas em obras de grande porte. Eu acho que o grande valor dele é demonstrar que essas ações na cidade, elas não podem ser pensadas só do ponto de vista de obras, de grandes obras, de infraestrutura. Precisa envolver várias áreas. É a questão da educação ambiental, da destinação de resíduos sólidos, de pequenas intervenções e até estímulo do município, para que as pessoas revejam essa questão da impermeabilização do solo. Então, nós vamos precisar mobilizar a sociedade para poder enfrentar essas questões dos eventos climáticos, que estão cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos. No PL, também está prevista a criação de um fundo municipal para reunir recursos que poderão ser utilizados quando ocorrerem enchentes e inundações na cidade. Segundo o projeto, a prefeitura terá 180 dias para criar o plano, que deverá ser revisto regularmente a cada cinco anos. Essa questão dos eventos climáticos extremos, em particular essa questão das chuvaradas aqui, muito intensas na cidade, índices que superou a média histórica, nós precisamos repensar o conjunto das questões. Essas árvores, algumas sadias, constatadas que estavam sadias até pouco tempo atrás, não apresentavam risco. Agora passam a apresentar. A questão das nossas galerias, que o próprio vereador Cecílio citou, elas davam conta. Hoje já não dão mais. Então nós precisamos repensar isso. Na questão da arborização, é preciso pensar no plano de manejo, na análise científica da saúde de cada uma dessas árvores, da preocupação da substituição dessa arborização urbana, de restrição, se necessário, em algumas áreas onde nós precisamos preservar, mas que possa representar risco. Então nós precisamos repensar tudo isso. E aí a Câmara Municipal, eu acho que através, inclusive, da análise do nosso projeto, ela pode se inserir com muito mais qualidade nesse debate.